Olá, eu sou Ieda Cruces, Presidente Nacional do Secretariado da Mulher, PSDB Mulher. Há 21 anos, trabalhamos para capacitar e dar apoio a mulheres que querem fazer política comprometidas com o bem comum. Estamos muito felizes porque, depois de cinco mandatos consecutivos, a vereadora Neuzinha coloca o seu nome à disposição para comandar a Prefeitura de Vitória numa campanha em chapa pura com Anderson Teodoro, 45. E uma nominata completa de candidatos e candidatas à vereadora. A chapa 45 tem todo o nosso apoio porque conhecemos Neuzinha. E Vitória terá em Neuzinha uma prefeita inovadora, competente e honrada.